Aleluia, quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, nós vamos ler João capítulo de número 15, João 15 versículo 14 até o 16, depois vamos ler também João 16, 33, mas começamos aqui em João capítulo 15 e versículo de número 14, quem encontrou diga amém, a Bíblia diz, vós sois meus amigos, quantos gostam disso? Quanto gosta de ouvir isso de Jesus? Ouvi de Jesus dizer para você assim, vocês são meus amigos, é bom né? Vocês são meus amigos, se, se, não é uma amizade incondicional, vocês são meus amigos, se, fazeis o que eu vos mando, não existe desobedientes amigos de Jesus, não existe, toda pessoa que pende para o lado da desobediência, ele já sabe que a primeira coisa que ele vai perder, é amizade com Cristo, a partir do momento que eu me torno desobediente, ele rompe comigo a amizade, porque não tem como ele ser amigo de quem não lhe obedece, amém irmãos? Amém ou não amém? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Amém, irmãos? João 16, 33 diz, estas coisas os tenho dito, para que em mim tenhais paz, no mundo passareis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Glória a Deus. Podem sentar meus queridos irmãos. Meus irmãos, dar fruto, propósito de Jesus em nos chamar, será que dar fruto custa algo? Dar fruto é doloroso? Será que dar fruto é algo assim, tranquilo? As árvores dão seu fruto, para que esses frutos gerem semente, essas sementes se multipliquem, não é assim? Então mulheres e homens dão fruto. Qual é o fruto? Qual é o nosso fruto, como homem e mulher? Filhos. As mães que tiveram parte normal aqui, quantas mães tiveram parte normal? Levanta a mão. Bom, foi fácil ou difícil? Difícil, né? Difícil porque dar fruto não é algo fácil. Dar fruto é algo difícil. Carregar o fruto, como uma mulher, por exemplo, nove meses carregar o fruto dentro do ventre, uma criaturinha ali dentro procurando espaço, querendo se expandir. Até nove meses ele tem direito de ficar ali. Foi um direito dado por Deus. Ninguém tira ele dali. E não deve tirar porque é pecado. Aborto é pecado, viu? Contra Deus, contra a vida e contra tudo. Ele está ali, dentro do seu direito de permanecer nove meses ali. Quando cessa os nove meses ele vai sair. E na hora disso aí faz um estrago bonito. Tem mulheres que, dando a luz, morreram. Então, gerar fruto, às vezes, pode custar a própria vida. De um pastor que dizia, se a jabuticaba, se o pé de jabuticaba falasse, eu creio que não teria árvore que gemesse mais, para dar fruto do que a jabuticaba. Vamos supor que a textura da árvore seja a pele, que é, né? É, a textura da árvore, o que lhe cobre é a sua pele, como nós. Se você, por exemplo, vai lá com uma faca e descasca uma árvore, arrancando dela, aquela casca, ela não vai falar. Mas existe uma dor. Assim como se arrancasse a pele de um ser humano, não é? Agora, você imagina a jabuticaba, ela tem que estourar sementes, estourar frutos no corpo inteiro. E cada parte dela, quanto mais velha ela é, mais marcas ela tem. Quanto mais velha ela é, mais encaroçada é o seu tronco. Porque ela vai dar fruto a vida inteira. Nasceu para isso. Jesus disse que nos gerou para isso. Então, não dar fruto é estar fora do propósito. Amém ou não? Amém, irmãos. Meus queridos, eu vou começar a falar hoje a respeito de zona de conforto. Vou estar falando há alguns dias aqui. Não poderíamos identificar nossa zona de conforto, sem primeiro entendermos o que é uma zona de conforto. Pois, essa expressão se tornou popular a partir do momento que algumas pessoas se sentiam desconfortáveis. No momento que algo novo lhe foi proposto, ou algo que fugia daquilo que costumeiramente estava habituada a fazer. E, é interessante. Então, resumindo, zona de conforto é nada mais do que atitudes e pensamentos que fazem parte da sua rotina. E não oferecem nenhum tipo de desafio ou risco. Eu vi um homem ser processado nos Estados Unidos pelos pais. Em 2018 aconteceu isso. Estava aí rodando aí pela internet. Em 2018 foi processado pelos pais. Sabe por quê? Para ele sair de casa, irmão. Trinta anos dentro de casa sem trabalhar. E o juiz disse, mas por quê? O que é isso, moço? Você tem que sair de casa. Não, doutor, mas eu não incomodo. Eu lavo a minha louça. Eu lavo a minha roupa. Então, eu tenho direito de ficar lá. O juiz disse, eu te dou 24 horas para sair de lá. Já pensaram? Já pensaram? Já pensaram a pessoa que poderia estar gerando algo nesse mundo e estar dentro da casa do pai, debaixo da tutela do pai e da mãe. Nós vivemos uma geração assim, irmãos. Nós vivemos num período complicado. Eu louvo a Deus por uma coisa. Deus desencadeou um negócio de casamento em Jaraguá do Sul, que é a coisa mais linda do mundo aqui nessa cidade. Eu nunca estive numa igreja que teve tanto... Se bem que eu nunca estive tanto tempo numa igreja, mas... Eu nunca estive numa igreja de tanto tempo que tivesse tanto casamento como houve aqui. Te prepare porque uma unção de casamento está sobre Jaraguá do Sul, viu? Aleluia. Meus irmãos, olhem só. Uma série de ações, pensamentos ou comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não a causam nenhum tipo de desconforto, medo, ansiedade ou risco. Essa é a região em que vive uma pessoa que vive na zona de conforto. Ou seja, ele não... A Bíblia provérbios diz que... Diz o preguiçoso, tem o leão lá fora. Por isso eu não vou sair. Então existe coisas, irmãos, que se imagina, que se cria. E sempre que vai haver um desafio, sempre que vai haver algo que quebra esse paradigma, a pessoa se retrai, a pessoa se fecha. E isto é algo perigoso. A vida desenvolvida sob repetições sistemáticas, é uma vida muito econômica de energia pessoal. Ou seja, há pessoas que não querem gastar sua energia. Eles querem se poupar, se economizar. E é interessante que a zona de conforto, irmãos, ela é muito melhor. Muito melhor. Mas as consequências de viver isso são terríveis. Porque lá na frente, lá no futuro, vai acontecer problemas consequentes de se viver em uma zona de conforto. Em se viver essa vida sem desafios. Em viver essa vida sem você enfrentar o novo. Sem você encarar situações que te desafiam, que te confrontam. Que nós possamos, irmãos, nos consumir. Nos dedicando a algo novo que Deus deseja entregar nas nossas mãos. Aleluia. Eu acho lindo quando a pessoa, ele não se acomoda. Ele dá um jeito de fazer alguma coisa. Pastor, não sou bom para pregar. Não sou bom para falar. Sou tímido. Tenho algumas dificuldades. Irmãos, isso não é desculpa para você ficar parado. Não. Tem alguma coisa no reino que cabe você. Que é para você realizar. Quantos aqui já ouviram falar de Dorcas? Levante a mão. Ela era pregadora? O que ela fazia, irmão? Costurava. Ela costurava. Como é que uma costureira? Como é que uma costureira vai ser lembrada mais de dois mil anos depois que ela viveu? Lembra de uma costureira aí de dez anos atrás, de vinte anos atrás, já foi esquecida. Mas quando uma pessoa decide colocar seus talentos à disposição do Espírito Santo, ele não marca a sua terra. Ele marca o céu também. Quando uma pessoa resolve colocar seus talentos à disposição do Espírito Santo, ele não é alguém comum, irmãos. Ele é alguém extraordinário. E eu quero dizer a você, você pode colocar qualquer coisa à disposição do Espírito Santo. Eu sou encanador, pastor. Põe isso na mão do Espírito Santo. Qualquer coisa que você colocar na mão de Deus, ele vai transformar em uma ação espiritual com resultados espirituais, irmãos. Quantos estão comigo no culto? Então dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus. Meus queridos, às vezes nós somos tão econômicos com a nossa vida. Identificando minhas horas de conforto é uma coisa que eu preciso identificar. Às vezes a gente quer evitar desconfortos. Evitar desconfortos. Ah, eu queria tocar aqui no grupo, mas alguém fez uma cara feia para mim. Então eu prefiro me encolher no meu canto. Não, irmão. Vai brigar para tocar. Enfrenta quem tiver que enfrentar. Discuta com quem tiver que discutir. Agora você vai ficar ali num cantinho, amuado. Dizendo, não, pastor, mas eu não sou bem-vindo ali. Irmãos, eu não preciso ser bem-vindo para fazer alguma coisa para Deus. Eu vou lutar pelo meu espaço. Eu vou brigar pelo meu espaço. Porque é Deus que está me chamando para fazer algo. Homens não podem frear algo que Deus tem para mim. Por favor. Você está entendendo o que eu estou ministrando aqui nessa manhã? Aleluia. Meus irmãos, desconfortos são as coisas mais comuns a homens verdadeiramente chamados. Sentimento mais comum na minha vida é desconforto. Murmurações. Críticas. Isso aí eu estou acostumado. Desde que eu comecei. Desde que eu comecei. Fazendo bem ou não. Se você fizer, está ruim. E se você não fizer, está pior ainda. Se você se envolver, está ruim. E se você não se envolver, está pior ainda. E essa é a vida. Mas eu não vou me amuar, ficar num canto. Porque alguém pode falar alguma coisa de mim. Não. Por favor. Quem me chamou foi Deus. Quem me chamou não foi os homens. Foi Deus. E o Senhor me chamou para dar fruto. E dar fruto às vezes exigem desafios, irmãos. Eu estava aqui porque às vezes as pessoas acham que algumas coisas são simples, comuns e fáceis. Estava outro dia conversando com alguém e dizendo. Alguém estava me falando, reclamando de algumas coisas. Porque algumas situações geraram algumas críticas por causa de atividades da igreja. E eu falei, meu irmão. Quem aparece lá de vez em quando, não é? Para dar às vezes uma palavra ou para dirigir um culto. Eu falei, agora você imagina você ter que estar em todos os cultos. E pregar diversas mensagens. A sua cara é a mesma e a voz é sempre a mesma. E você tem que buscar algo em Deus para entregar para essa igreja. Eu não sou de contar coisas. Você sabe que eu não sou muito falando coisas assim, né? Mas às vezes a gente vai madrugada dentro. Buscando algo em Deus para entregar para a igreja. Por que razão? Eu não posso me acomodar. Eu não posso vir para cá com a minha biblinha na mão. Abrir uma página da bíblia. E começar a conversar algumas coisas da hora. O Espírito Santo vai revelar. Sim, o Espírito Santo revela, irmãos. Mas às vezes a gente tem que buscar as coisas para poder entregar aqui. E tem pessoas que se acomodam. Eles simplesmente se acomodam. Ah, vão levar a si mesmo. Não dá para levar a si mesmo, irmãos. Para fazer um Boeing decolar e ficar na altura. Gasta um tanto de combustível. Mas para ele ficar lá em cima. Continua gastando. Senão ele desce. Nós não podemos parar de investir naquilo que nós cremos. Nós temos que continuar investindo no que nós cremos. Aleluia. Meus irmãos. Desconforto. Às vezes a gente, para fugir dos desconfortos, a gente se isola. Faz uma área e fica ali quietinho. Sem se incomodar com nada. Mas é interessante. Porque também a gente quase não conquista nada. Porque às vezes. Se a gente se isolar e fazer só aquilo que foi dito. Davi, ele poderia muito bem entregar queijo, pão e voltar para casa. Foi isso que mandaram ele fazer, não foi? Vai lá, entrega queijo, entrega o pão. Vai lá. O pão é para os teus irmãos. O queijo é para os oficiais de mil. Pergunta se os teus irmãos estão bem. E volta e traz notícia para mim. Beleza. É dessa a sua missão. Mas quando ele chega lá. Irmãos. É muito bom crente que gosta de confusão espiritual. Que não aguenta ver o diabo fazendo farra e não querer entrar no meio. Que não aguenta ver alguém cativo e não tentar libertar. Que não aguenta ver o diabo desafiando o povo de Deus e não entrar na guerra. E não entrar na peleja. Quando Davi vê o gigante gritando. Ele faz, ouve umas conversas. A conversa sai. Ó, quem matar o cara vai ficar livre de imposto. E crente inteligente, não é? Aí, como é que é o negócio aí? Quem matar o gigante vai ficar livre de imposto. Ele e toda a sua casa. Ele perguntou quatro vezes. Quatro vezes foi falado para ele. Para cada dez que o gigante falava, ele ouviu uma. E eu quero dizer a você uma coisa, irmãos. O que ele ouviu foi suficiente para ele dizer, não, hoje eu não vou sair daqui só com a missão do queijo e do pão. Hoje eu vou entrar numa briga diferente. Eu quero dizer a você, Deus está te chamando para sair daquilo que você costumava fazer. Das missões simples, para entrar em missões complexas. Deus está querendo que você saia das missões simples, sem desafios, sem enfrentamentos. Para você começar a entrar em missões desafiadoras. Que realmente te arrisquem. Você parece que vai perder alguma coisa nesse desafio. Mas vale a pena arriscar, irmãos, naquilo que nós estamos dizendo. Não tem, não é coincidência. Se eu estou aqui, foi Deus que me trouxe. Se eu estou nesse lugar, vendo isso acontecer, foi Deus que me colocou aqui. E se é eu que estou vendo, é para mim resolver. Aleluia. Sou eu que vou resolver. E queridos, os desafios sempre são maiores do que nós. Porque nós contamos com a ajuda de Deus. Evitar os riscos é viver. É viver realmente na zona de conforto. Às vezes, a borda do barco é a minha zona de conforto. Os discípulos estavam lá, o mar agitado. Jesus tinha ficado para trás. Mandou eles irem na frente. E de repente, lá, numa vigília da noite, tarde, Jesus vai atrás deles. Só que Jesus pegou um caminho diferente naquele dia. Jesus resolveu de ir por sobre as águas. Não, para, irmãos. Você já não esteve no mar alguma vez, assim, em algum lago? E você não lembrou do Pedro? Fala sério. Quando você olhar aquela água, hein? Como é que o cara fez aquilo? Bota o pé ali. Não tem. Fisicamente, a física diz que não tem como ficar sobre as águas. A não ser que seja um elemento côncavo. Com condição de suportar jogar as águas para o lado. Tem um monte de coisas da física para fazer um navio ficar flutuando. Tem peso. Tem um monte de coisas. Ele tem que estar equilibrado, que se não vira. Mas Jesus veio sobre as águas. Todos os discípulos viram aquela cena. E como eles sabiam que ninguém podia andar sobre as águas. Eles pensaram, é um fantasma. O Pedro olhou bem. E Jesus disse, de lá sou eu. Não tem mais. Eita. Ele olha para Jesus. Senhor, ele já sabia que era Jesus, né? Senhor, se é tu mesmo. Me manda ir contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. Irmãos, Jesus não pode fazer a água ficar sólida. Jesus não pode mudar a situação. A única coisa que ele pode dizer é, vem. O resto sou eu que vou fazer pela fé, irmãos. Ele diz, vem. Mas quem tem que botar o pé na água sou eu. Ele diz, vem. Mas quem tem que passar a perna por cima do bordo do barco sou eu. Ele diz, vem. Mas a coragem de ir é minha, irmãos. Todos. A maioria dos pregadores que vão pregar sobre o Pedro, sobre as águas. Sempre pregam sobre ele afundando. É ou não é? É verdade ou não é? Sempre se lembra mais de Pedro afundando do que Pedro andando sobre as águas. Mas escutem. Jesus estava longe. Porque se Pedro estava confuso se era Jesus ou não. Havia distância entre ele e Jesus. Quando ele começa a afundar, Jesus o toma pela mão. Então, do barco até onde Jesus estava, ele foi sobre as águas, meu irmão. E as pessoas esquecem dessa distância que ele andou sobre as águas. E só lembro do momento que ele afundou. Eu quero dizer uma coisa para você. O único homem até hoje que consta, que andou sobre as águas, além de Jesus. Se chama Pedro, meu irmão. Se chama Pedro. Porque ele teve coragem de sair de dentro da sua zona de conforto. Botaram pela fora. E as pessoas podem pensar, mas para que isso, pastor? Para dizer, irmãos. Que o homem de Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. Através do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é inspiração para outras pessoas. Irmãos, nem sempre milagres. Milagres, situações extraordinárias. Tem a ver com solução de algum problema. Não. Às vezes, alguns milagres. Tem a ver com eu conhecer ele melhor. Às vezes, tem algumas situações extraordinárias. Que não tem nada a ver com solução de algum problema. Às vezes, é simplesmente para eu saber assim. Meu, esse é o cara, hein? Era para Pedro dizer assim. Rapaz, eu andei sobre águas. Porque ele disse que eu poderia ir. Eu quero dizer a você. Nem sempre Deus vai fazer coisas na tua vida. Por necessidade. Não. Às vezes, só vai fazer para você conhecer ele melhor. Às vezes, nem sempre Deus vai mover sobre a tua vida. Porque você está no redemoinho de problemas. Não. Ei, não é preciso esperar algum problema. Para você pedir algo extraordinário de Deus. Você pode estar na melhor fase da sua vida. E você pode experimentar, sim, o extraordinário de Deus. Porque extraordinário de Deus não tem nada a ver com problema. Tem a ver com experiência com ele. Conhecer ele melhor. Quantos podem glorificar o nome dele. E dizer, Senhor, eu quero viver coisa nova. Estava conversando com o pastor Edivaldo. Ele estava dizendo que foi com os irmãos lá no monte. Pastor, fomos lá. Abrimos um espaço lá no meio do mato. E eu estou querendo orar um pouco no monte. Eu digo, irmãos. Estava falando, faça. Vai lá e me convida. Eu quero ir junto. Nós precisamos, às vezes, buscar algumas coisas um pouco diferentes. E ter algumas experiências diferentes. É melhor você ver alguns gravetos brilhando no chão pela ardentia. E dizer, é Deus que está fazendo. Que você não tem nada para dizer. É melhor você ser um pouco menino lá. Vendo algumas coisas que até, talvez, sejam fruto da própria natureza. Mas você dizer, Deus está fazendo isso por causa que eu estou aqui. Do que a gente não tem nada para contar. Irmãos, Pedro, ele teve uma experiência inspiradora a muitas outras pessoas. Nós precisamos entender que a borda do barco não pode me segurar. Eu preciso sair para ter experiências novas. Esse ano de 2023. E 23, na nossa convenção, está o tema sobre servir. Chamados para servir. Irmão, diz que quem não vive para servir. Diz que não serve para viver. Irmão, se a gente não puder servir no reino. Eu quero dizer a você, é muito pouco eu sentar aí e participar do culto. É muito pouco eu vir ao culto, simplesmente sentar aqui e levantar a mão lá uma vez ou outra. Porque alguém pediu. Que nós possamos tirar o nosso corpo da... Sabe, quantos já colocaram o seu celular na economia, né? Econômico, né? Ali você tem um botãozinho. Quando a bateria está acabando, você clica ali e ele entra em... Entra na fase econômica. Para ele durar mais um pouco. Tira aí esse botão da tua vida. Tira. E coloca lá, gastar no máximo. Coloca lá, gastar até o fim. Eu quero dizer, o céu tem poder para recarregar suas baterias se você botar elas para gastar. O céu tem poder de resgatar as nossas forças se nós nos disponibilizarmos a gastar elas no lugar. Não é certo. Tem pessoa que gasta as suas energias nos lugares errados. Gasta as suas energias com problemas errados. Eu quero dizer que a gente precisa começar a se gastar um pouco mais para Deus. Queridos, às vezes nós queremos evitar o desconhecido. Viver na nossa zona de conforto é evitar o desconhecido. Será que vamos passar sempre pelos mesmos lugares? As mesmas ruas. Vivemos no mesmo nível. Já aconteceu com você? É de você sair de casa para ir em um lugar. Mas quando você chegou naquela esquina onde você é acostumado a dobrar. Ou porque trabalha muitos anos naquele lugar. Enfim. Aí quando você vê, você dobrou no lugar errado. E quando você vê, meu Deus, não é para cá que eu tenho que ir. Aqui é onde eu costumo ir. Mas hoje eu estou indo em outra direção. Eu já algumas vezes, ao invés de passar direto ali para ir para onde eu tinha que ir, e eu virei para o lado da igreja aqui. A força do costume. Dobrei para cá. Aí quando cheguei aqui, obrigado a fazer o contorno e ir lá de novo e ir para onde eu iria. Mas a força desse piloto automático que às vezes a gente entra, nos faz fazer as mesmas coisas todos os dias, da mesma forma, da mesma maneira. E quando a gente começa a fazer as mesmas coisas todos os dias, a gente passa a não prestar atenção, irmãos. Se a gente passa todos os dias no mesmo lugar, a gente passa a não olhar mais para o lado. Só olhar para frente. Pode construir um prédio ali. Como você passa todo dia, você vai passar para aquele prédio e não vai perceber que ele foi construído ali. Alguém pode chegar para você num dia, alguém estranho, diz, rapaz, que prédio bonito construído aqui, você nem tinha visto, porque está no piloto automático. Na vida humana, comum, não vai ter problema nenhum. Não vai causar dano. Mas, irmãos, na vida espiritual, estar no piloto automático, às vezes Deus pode falar comigo, estou tão acostumado no culto que não presta atenção. Às vezes eu estou tão acostumado, irmãos, a viver uma vida medíocre espiritualmente, que às vezes o Espírito Santo está querendo ministrar alguma coisa sobre a minha vida e eu não consigo entender que Ele está falando comigo. Se nós prestarmos atenção em Samuel, pelo tempo do silêncio que havia de Deus falar naquele templo, quando Deus falou com ele, chamando o seu nome, ele confundiu com Eli, foi até ali e perguntou, o Senhor está me chamando? Não te chamei? Irmãos, às vezes nós estamos tão acostumados a viver a mesma coisa todos os dias, que nós podemos nos confundir quando Deus está ministrando algo para nós, dizendo, eu quero mudar a rota da tua vida, eu quero mudar o teu destino, eu quero mudar aquilo que você pensa que está normal, eu tenho algo incomum para a tua vida, e eu tenho certeza que eu estou em uma igreja, que Deus traçou um plano de avivamento tremendo para este lugar, aleluia, nós ouvimos falar em crises em muitos lugares, mas eu tenho a alegria de glorificar o Senhor, porque mesmo que os ventos soprem, essa igreja permanece dizendo, nós sabemos aonde queremos ir, nós queremos chegar no céu, e a nossa busca irmãos, é por levar alguém conosco, aleluia, é por caminhar com alguém junto de nós, pastor Gilson falou aqui, de diversos pontos, mas se nós pararmos para pensar, viver no piloto automático irmãos, é fazer todos os dias as mesmas coisas, em Astros 16, versículo 13, diz a Bíblia que no sábado, saímos da cidade, disse Paulo, para juntos, junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, eles foram olhar um lugar, onde poderiam estar orando no sábado, buscando ao Senhor, e assentando-nos, falamos as mulheres, que para ali tinham ocorrido, ou concorrido, ali estava Lídia, aquela vendedora de púrpura, e a Bíblia diz, que enquanto Paulo conversava com ela, se abriu o coração daquela mulher, e ela creu em Jesus, e aceitou a Jesus como Salvador, e se tornou uma bênção naquela região, sabe porquê irmãos? Porque Paulo era um homem, que não vivia no piloto automático, ele estava simplesmente, procurando algo novo, um lugar para orar, porque eles estavam em uma cidade nova, fazendo algo novo, e não tem como, a gente fazer as coisas para Deus, sem buscar realmente, lugares de oração, sem buscar um lugar, para que o espiritual, se manifeste, sem buscar um lugar, para que possamos ter experiências com Deus, realizações, e ações, irmãos, são inseparáveis, não existe como separar, realização, de ação, ação e realização, são duas coisas, que caminham juntas, o tempo todo, porque uma, ela traz deficiência para a outra, sem ação, não há realização, sem realização, não há ações, meus irmãos, Filipenses 2, versículo 5, diz a Bíblia, tenham, a mesma atitude, demonstrada, por Cristo, que embora, sendo Deus, não considerou, ser igual a Deus, fosse algo, que devesse se apegar, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo, nasceu como um ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se, e foi obediente, até a morte, e morte de cruz, por isso, Deus o elevou, ao lugar, de mais alta honra, e lhe deu o nome, que é acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos, se dobrem nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua, declare, que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai, deixa eu fazer uma pergunta, para os irmãos, o céu é confortável ou não? Será que o céu é confortável? A Bíblia Sagrada, diz que Ele, estava no céu, Ele declara isso, Ele próprio declara, eu vim de Deus, não tem outro, eu vim de Deus, Ele declara, com as suas próprias palavras, que Ele veio do Pai, e voltaria para o Pai, agora irmãos, deixa eu fazer uma pergunta, teus irmãos, Jesus não aceitar o desafio, preferir ficar no céu, preferir, não se esvaziar, porque Ele se esvaziou, tomando a forma humana, às vezes nós não queremos, nos esvaziar de nada, nós só queremos, às vezes, às vezes nós somos homens, e queremos ser parecidos com Deus, e Ele, sendo Deus, se tornou, como nós, como homens, e Ele assumiu um papel, de servo, o céu irmãos, e a divindade, eram o melhor para Jesus, embora, sendo Deus, não considerou, ser igual a Deus, fosse algo que deveria se apegar, Ele não se apegou, ao fato da divindade, Ele se esvaziou, de sua divindade, porque quando Ele teve sede, Ele não era Deus, quando Ele teve fome, Ele não era Deus, quando Ele esteve cansado, Ele não era Deus, quando Ele teve, ali, o medo do Getsemane, dizendo, pai, se possível, passa de mim esse cálice, Ele não era Deus, era ser humano, ser humano como eu e você, quando Ele sentiu dor, Ele era como eu e você, mas isso foi uma opção dEle, Ele escolheu, Ele disse, eu vou, a essa missão, eu aceito esta missão, e eu quero dizer a você, Paulo declara, que vocês tenham o mesmo sentimento, que Jesus teve, de não ficar se apegando a coisinhas, de não ficar se apegando a uma posição, de não ficar se apegando a coisas, que são tão passageiras, mas que nós possamos nos esvaziar, como Jesus se esvaziou, para podermos servir, o reino de Deus, e fazermos, ter prejuízo, o inferno, irmãos, Deus não tem outros, para lhe representar, é você e eu, você e eu, somos representantes, dele aqui na terra, Ele disse, que a igreja dele, seria sua representante, vós sois, o povo santo, sacerdote, adquirido, povo adquirido, sacerdócio, povo santo, queridos, para que vais, nós somos chamados, para termos boas obras, e glorificar o seu nome, meus irmãos, as atitudes de Jesus, fizeram diferença, para nós, e nossas atitudes, vão fazer diferença, na vida de alguém, os resultados, virão, de quem, realmente, decide, não se acomodar, na sua zona de conforto, quem sabe, nesta manhã, enquanto nós estamos aqui, adorando ao Senhor, nesse culto, o Espírito Santo, vai ministrar ao teu coração, algo, e dizer a você, ei, é bom da forma, que você está, mas é melhor, da forma, que eu quero, que você esteja, irmãos, era confortável, para José, na casa dos seus pais, mas eu quero dizer a você, sem ele ter saído, da sua zona de conforto, muitas coisas, deixariam de acontecer, atitudes, irmãos, são necessárias, para o mover espiritual, a Bíblia Sagrada, diz, em, Mateus, capítulo 7, versículo 7, versículo 8, está escrito, peçam, e lhe será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta, lhe será aberta, pois, todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se abre, Jesus, se você ler, o cabeçalho, desse texto, na Bíblia Sagrada, vai estar escrito lá, Jesus, instiga, seus discípulos, a orar, ele está, instigando, a oração, quando ele está falando, peçam, ele está falando, de oração, quando ele está falando, batam, é bater em uma porta, ele está falando, de oração, quando ele está falando, em busquem, ele está falando, de oração, ele está dizendo, ei, tomem atitude, nessa terra, que mova, o mundo espiritual, toma atitudes, que mova Deus, irmão, se pedir, é a única forma, de receber, então, eu vou dobrar, meu joelho, e vou orar, eu vou botar, minha cara, no chão, irmão, se a única forma, de ter uma porta, aberta, é batendo, no caminho, da oração, então, eu vou me dedicar, a oração, para que portas, se abram, no reino, para mim, para a igreja, em todas as áreas, se a única forma, de encontrar, é buscando, e esse buscar, é oração, eu vou orar, até encontrar, eu quero dizer a você, tem muitas coisas, que nós encontramos, não correndo, para lá e para cá, tem muitas coisas, que nós encontramos, enquanto buscamos, na oração, Deus busca, onde for preciso, entrega, nas mãos, daquele, que confia nele, e busca a sua presença, toda a promessa, de Deus irmãos, vai me tirar, da minha zona de conforto, toda a promessa, olhe bem, toda a promessa, vai mexer, com a minha maturidade, vai me amadurecer, tem coisa, que eu não estou pronto, para receber, toda a promessa, vai mexer, com o meu caráter, porque ela vai me melhorar, para que eu possa, fazer aquilo, que Deus quer, na minha vida, irmãos, toda a promessa, vai mexer, com fidelidade, porque se tem uma coisa, que Deus depende de mim, é que eu seja fiel, até que as coisas aconteçam, vai depender, da nossa fé, queridos, a promessa, de Deus, ela nos tira, da nossa zona, de conforto, a promessa, de Abraão, fez ele sair, da sua casa, e da sua parentela, e avançar, em direção, ao desconhecido, a promessa, de Deus, ela fez José, governar, sobre, sua, família, família, mesmo, ele sonhou, ele teve um sonho, mas Deus, o tirou, da sua casa, fez ele passar, diversos processos, para que se cumprisse, uma promessa, sobre a sua vida, a promessa, de Deus, irmãos, ela nos tira, do conforto, se nós, começamos a pensar, sobre, Moisés, ele estava lá, no deserto, de Midian, e Moisés, passou trabalho, irmãos, trabalho, na frente do povo, trabalho, quase foi apedrejado, Moisés passou o trabalho, mas ele governou um povo, e o trouxe para a liberdade, as promessas de Deus, que Deus fez, irmãos, elas sempre vão nos levar, para uma zona, de desconforto, mas de realizações, todas as promessas, inclusive a nossa, que é de chegarmos ao céu, ela causa desconforto, no mundo, tereis aflições, Jesus disse, essas aflições, tem relação com o que? com o mundo, que quer nos impedir, de chegar lá, com o diabo, que vai tentar, romper, a sua vida, com Deus, com o diabo, que vai tentar, todos os dias, atrapalhar seu caminho, mas tem uma coisa, Jesus disse, não se preocupem, eu já venci, esse mundo, eu já venci, esse mundo, se vocês, caminharem comigo, vocês vão vencer, esse mundo, assim como eu venci, não se preocupem, com as aflições, elas fazem parte, da vida, de quem quer vencer, elas fazem parte, da vida, e quem quer chegar ao final, pastor, mas eu não aguento, então não vai chegar, irmão, eu tenho notícia triste, para te dar, pastor, mas eu não suporto, muita coisa, desculpa irmão, não tem jeito, só tem jeito, para quem suporta, pastor, mas as minhas provas, são maiores, não irmãos, a Bíblia diz, que nenhuma prova, é maior, do que eu possa suportar, toda prova, ela é capaz, de ser suportada, se não for suportada, a Bíblia diz, que Ele abre uma porta, para você, preste atenção, que as vezes, a porta, já se abriu, mas você ainda, não entrou, não tem como, irmãos, não tem, como eu ter, dozinha, na verdade, as lutas, são para ser vencidas, os desafios, são para ser enfrentados, nós, nós temos que chegar lá, e a nossa chegada lá, ela será uma chegada, de prova, de luta, mas enquanto isso, não acontecer, vai desenvolvendo, a sua fé, na atividade espiritual, como o pastor Gilson disse, a Assembleia de Deus, sempre teve um costume, muito bom, de orar, de orar, de buscar a Deus, de dobrar seus joelhos, alguém diz, pastor, mas, nem precisa dobrar seus joelhos, as vezes as pessoas, vão ficando tão confiadas, escute aqui, escute bem, escute bem, eu não sou radical, os irmãos sabem, que eu não sou radical, não é? Mas, você experimenta um dia, e vai lá no, no tribunal, aqui, de Jaraguá do Sul, vai lá no tribunal, chega lá de bermuda, e vai se apresentar para o juiz, vai lá, de calção, vai lá, para ver se ele vai te receber, você não entra, na sala de um juiz, de bermuda, irmão, ou de regata, ou de qualquer coisa, mas tem irmãos, que eles estão tão confiados, porque eles já estão vindo, o cu de calção já, já está vindo, o cu de calção, beleza, tranquilo, aqui é a casa do pai, não esqueça, que esse pai, é um pai, top, esse pai aqui, é um pai que primeiro, ele exige reverência a Deus, não mudou quem ele é, ele é um Deus, que exige reverência de nós, eu não posso ser um filho confiado, eu não posso ser um filho confiado, que agora, não tenho mais posicionamento, não tenho mais, respeito e consideração, não, eu preciso me colocar, posicionar-me, de uma forma bonitinha, irmãos, e às vezes, nós vamos ficando tão confortáveis, que a gente não vai mais discernindo, o que é que, às vezes é errado, e o que é certo, não dá, se eu, para me apresentar, diante de um juiz ali, eu preciso ter um certo, uma certa, postura, você imagina, para apresentar, diante do Senhor, de toda a terra, aquele que fez, todas as coisas, aquele que construiu, todo esse universo, eu preciso, realmente, me posicionar, diante dele, de uma forma, irmãos, de reverência, às vezes, a gente está no culto aqui, orando, ou buscando a Deus, em algum momento, e um falatório para ali, um falatório para lá, e um caminho, e outro, irmão, você entrou aqui, que esse lugar, continue sendo, um lugar de oração, e de buscar a presença, de Deus, que você sinta vontade, desejo, de dizer, eu quero orar, eu quero buscar o Senhor, eu quero estar na presença, deste Deus, eu quero me dedicar, a esse Deus, clamar a esse Deus, buscar a esse Deus, meus queridos, se tem uma coisa, que eu não quero, que desapareça, do nosso meio, é o poder, e a graça, deste Deus, manifesta, sobre a nossa vida, eu não quero, que o Espírito Santo, esteja lá, num cantinho, que eu joguei ele lá, eu não quero, que o Espírito Santo, perca a liberdade, de operar, neste lugar, se é para ver, você triste, ou o Espírito Santo, triste, eu prefiro, ver você triste, olhando para mim, de cara feia, mas eu prefiro, ver o Espírito Santo, feliz, com esta igreja, dizendo, eu tenho prazer, de estar neste culto, o Espírito Santo, dizendo, eu tenho prazer, de operar, neste culto, porque este culto, este povo, me deseja, este povo, quer a minha presença, aqui, irmãos, e Deus, quer ser desejado, no lugar, você sabia, que ele saiu de Nazaré, porque eles não desejavam, ele lá, eles não respeitavam, ele em Nazaré, então, ele foi morar, em Cafarnaum, escute, ele não fica insistindo, com gente, que não quer nada com ele, ele não fica insistindo, com pessoas, que não querem compromisso, com ele, ele mudou de cidade, foi morar em Cafarnaum, porque em Nazaré, não dava a mínima, para ele, mas eu não quero, que ele mude daqui, irmãos, quantos estão comigo, eu não quero, que ele mude, desse ambiente, eu quero, que ele continue, amando a igreja de Araguá do Sul, e desejando, operar nesse lugar, eu quero ver, línguas estranhas, nesse lugar, nesse ambiente, eu quero ver, dons proféticos, se manifestando aqui, eu quero ver, línguas, e interpretação, de línguas, neste lugar, nós precisamos, buscar, irmãos, um tempo novo, sair da nossa zona, de conforto, e entrar, em desafios maiores, fique de pé, que eu quero orar, nessa hora, oh, aleluia, 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 levante a sua mão, para o céu, para orar comigo, oh glória, Deus, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, ele provou, tudo, que ele tinha que provar, para nós, no Calvário, ele não precisa provar, mais nada, para nós, ele já aprovou tudo, ele já deu, todas as provas, agora eu simplesmente, vou me entregar, vou me gastar, ei, eu vos chamo amigos, se fizeres, aquilo, que eu vos mando, você quer ser amigo dele, se torne alguém, obediente a ele, a sua palavra, a sua vontade, e ao seu propósito, Pai, nós oramos, nós oramos, nesta manhã, diante da tua presença, nesta manhã, de ceia do Senhor, somos chamados, a sair da nossa zona, de conforto Senhor, entrarmos, em desafios, oh, aleluia, desde o mais moço, até o mais velho, que está aqui, nesta manhã, não há tempo Senhor, não há tempo, que a gente possa dizer, agora para mim, deu, não tem mais nada, não há senhoridade, que eu possa dizer, já passou tudo, que tinha para mim, não, Simeão, era idoso, próximo a sua morte, mas ele ainda, esperava, por uma promessa, de Deus, que eu esteja, no meio, de uma igreja Senhor, que a idade, não limita, o seu povo, nem por ser novo, e nem por ser velho, mas que cada um, aqui neste ambiente, possa se sentir, se sentir envolvido, em promessas, em resultados, se eu não posso correr, eu posso andar, se eu não posso desenvolver, coisas grandes, desenvolvo coisas pequenas, Senhor, o mínimo, que eu posso fazer, é me assentar, com alguém, para aconselhar, nos ajuda, Espírito Santo, é a minha oração, nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e não,